E aí, boy! Então, rapaz... Deixa eu ver como é que eu tô aqui no banho... É, a minha... A minha assinatura aqui... Vai vencer dia 4... Quer dizer que já tá vencendo... Aí, beleza! O que acontece? Rapaz, eu acho que eu vou cancelar lá o banho, porque... O jogo que eu mais jogava aqui, cara... Saiu do barato, cara... Que era o joguinho... Do Street of Rage, mano! Aí tem esse... Esse aqui, ó, que eu achei bacana... Mas sei lá, velho... O que acontece, ó... O Street of Rage tá dando pra jogar... Todos esses aqui, ó... Esse da banana aqui, ó... Meu amigo Pedro... Achei legal... Tunico... Achei da hora... Minecraft... Esse aqui, ó... Dangers... Dangers... Sei lá como que é... Também achei bacana... Esse sapinho, eu achei horrível... Acabaram com o jogo... Esse daqui... Eu não gostei muito não, cara... Orion... Achei lindo... Esse jogo aqui também é fantástico... Esse daqui eu tentei jogar... Não consegui... Aí o que acontece... Esses jogos aqui... Já tem muito movimento... Muito gráfico... Que nem o Forza... Rapaz, você coloca aqui uma internet fraca que nem a minha... Não tem condição, cara... Eu falei... Véio, vou esperar arrumar a internet... E voltar... Eu achei bacana demais isso aqui, cara... Porque você vai lá, você paga um mês... Qualquer zebra que acontecer... Você pausa... Assinatura... Você não é obrigado a fazer um contrato... Que nem eu lembro que era... A... Quando eu tava em São Paulo... Tinha net... Tinha vivo... Rapaz, os caras te obrigavam a comprar um pacote... Que tinha que pagar pelo menos... Acho que seis meses... Se não, te pagava multa... E um monte de frescurada, cara... Sabe? Pra você ativar de novo... Era um inferno... Agora esse aqui não... Esse aqui você vai lá... Usa... Se tem alguma coisa que te interessa aqui... Você paga um mês... E brinca, cara... Aqui o meu motivo aqui, ó... De eu não continuar... É porque... Minha internet não tá suportando esses jogos aqui, cara... O Street of Rage eu joguei de teimoso, cara... Joguei até o final lá... Tá tudo gravado aí, cara... Mas, velho... Dando vários lag, cara... Eu fico aqui, ó... Procurando o jogo aqui... Pra ver se eu acho alguma coisa... Que me prenda mais aqui, cara... Só que eu tenho que resolver o negócio da internet... Se não, eu vou ter uma experiência horrível aqui... Com os jogos tudo quadriculando, cara... Cara... O meu estilo de jogo, cara... Eu gosto das coisas muito meio parecido com arcade, cara... Sabe? Street Fighter... É... Killer Instinct, né? Street Fighter 4... Essa eu coloco aqui, ó... Street... 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 Street Fighter... Vamos colocar só Street Fighter... Pra ver o que ele acha aqui... Se ele acha alguma coisa, né? Será que tem alguma coisa na Game Pass? Não tem nada, cara... Não tem nenhuma Street Fighter aqui, cara... Não acredito nisso, cara... Vamos fazer melhor aqui, ó... Eu vou lá em... Jogos de luta que eu já sei o que que tem aqui... Porque se eu ficar pôndo o nome aí... Não vai achar nada mesmo... Ó... Esse aqui, ó... Esse aqui eu acho uma coisa mó linda, velho... É o quê? Killer Instinct, cara... Meu... Fantástico, cara... Só que, ó... Eu vou ligar agora aqui... Só pra vocês verem... Minha internet tá fraquinha agora, cara... Ainda mais a mulher assiste novela ali... Agora aqui tá de matar... Ih... Vou puxar a caminha pra cá... É muito legal esse negócio... Você ficar puxando a caminha pra lá e pra cá, né? É... Mas eu não sei se vai dar pra abrir nada aqui, não... Não, cara... Tô botando muita fé, não... Aí, ó... Entendeu? Ó... Só pra escrever aqui o negócio já... Ó... E ainda pode usar o controle... Pode usar o... É bacana demais o jogo, cara... Mas... Meu... Isso aqui... Só de jogar no controle do... Controlinho que é tipo de Xbox aqui... Eu já não acho legal, mano... Que eu já... Queria jogar esse aqui no controle de arcade, mano... Vou comprar um daqueles... Aquelas plaquinhas que vem com os controlinho das... É... É um controlinho bacana de bolinha lá... Que tem... Controlinho de arcade mesmo... Vem uma plaquinha de zero delay... Aquilo é coisa linda, velho... Um jogador... Não sei o que que é esse sando aqui... O que é isso? Olha, é uma pena, mano... Um jogão desse aqui, ó... Todo... Tentei jogar aqui, mas não... Não vai... Minha senatura respira hoje... Caraca... Será, mano? Olha... É uma pena, mano... Não roda o jogo de jeito nenhum... Ó... Aqui tem o... Os personagens que eu achei fantásticos aqui... Que é do... Eu pensei que o... Eu pensei que o... Eu pensei que o joguinho que eles iam fazer novo... Ia ser assim, mano... Aí se o cara fizer aqui o desenho animado... Daqui não tem nada a ver, mano... É... Já deu pra ver que não rola, né, mano... Aí, ó... Como é que você joga o negócio todo no quadrado... Aí não tem jeito, mano... Enquanto pra arrumar minha internet aqui, mano... Esquece... Não dá pra jogar... É... Se não... É... Não dá pra ver nada... Não é que nem o Street of Rage que dava pra você jogar aqui... Tem uns gráficos muito bonito... E tem que estar um negócio bom, mano... Se não... Não vai não, mano... Aí, ó... Não dá pra ver nada... Mas tá bom... Quando eles consertarem a minha internet aqui... Eu ativo de novo... O Bang aí... E o bom é que a gente tá sempre no aplicativo aqui... Vendo o que que eles colocam... É... O Mortal Kombat também... Achei bacana... Esse daqui eu joguei... Esse aqui, ó... Yakuza... Não sei se eu escolhi alguma coisa errada lá... Achei ruim demais, mano... Parece mais que você tá assistindo uma novela... Do que você tá jogando... O negócio aqui tem que ser ação, cara... Eu fiquei muito triste quando eles tiraram o Street of Rage daqui, cara... Porque aí eu só tenho a opção... De comprar... Não é tão caro... Só que eu preciso de um console, né, mano... Um console é um PC que rode... Um PC que rode... O jogo... É o preço do console, meu... Melhor comprar o console... Configuração mínima lá... 8GB, meu... 8GB de memória... Placa-mãe pra suportar 8GB... Você já tem que ter uma plaquinha que suporta aí... 3... Pra cima... Raise... Aí você já sabe, né... Quanto é que custa... De 1.500... Sem placa de vídeo, né... Você vai gastar uns dois pau e pouco com placa de vídeo... Melhor comprar o console... Você paga menos no console... Mas isso aí é só jogando conversa fora aqui... E dando uma olhadinha aqui nos... Joguinhos... O moleque que jogou esse aqui, ó... Dos bichos com chifre aí atirando aí... Horrível, cara... Tem muita coisa pra jogar aqui, cara... Cara, tendo uma internet boa... Vou te falar, viu... Não precisa de console, não, cara... Tem que investir na internet... Ter uma internet da hora... Você pega o celular aqui... Projeta na televisão, cara... Só alegria... E é isso aí... Já joguei bastante conversa fora... Vou ficando por aqui... Falou... Até o próximo vídeo... E é isso aí...